Um oferecimento, G2A G2A, compra e venda de jogos baratos Link na descrição, hein E aí gente, beleza Eu tava aqui no meu servidor quando de repente Entrou o Sky com o Nick de Educoff E pelo que parece ele é o Educoff A gente ainda não sabe Ele falou que ele tá reconhecendo o server Pra depois gravar, então Não sei ainda Cara, eu sei que se for ele, mano Oh, ele vai pular Relaxa, hein Peraí, eu tô Tô pesquisando aqui um negócio na internet Ô, Marco, como que ele tá dando esse porra aí Ah, ele tá doido, eu acho que ele tá com barra fly Ele falou que tá reconhecendo, foi o Foi o Educoff que falou Eu pedi o PN, ele deu o PN Ele é legal, ele é legal Galera, passa no meu canal, vai estar na descrição do vídeo, beleza Alô Alô Ô, cara, fica se mexendo, mano Se não vai que alguém acha que é um de nós que tamo É, ele parou de andar Eu tô olhando aqui na internet Sua, vocavalho, preço pra mim, internet Tomara que ele não dê strike no meu canalzinho pequeno Beleza, 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 beleza Na moral, eu queria jogar com ele, mas a gente tá mó quietão Ah, não Aruan, velho Quebrador de placa Não, não é possível Ah, Aruan Left Game Pera, vou comer Caramba, cadê o Aruan que tava aqui? Era pra ele tá mais ou menos por aqui Cara, você viu que o Aruan entrou, né, mano? Eu tô pensando em um negócio direto, eu não vi não O quebrador de placas No YouTube Ele, ele participou do canal também? Ó, mano, olha lá, ele tá entrando e saindo, velho Não, eu vou ficar aqui em cima, não quero Ah, é, Aruan, eu sei, Aruan, eu sei É o cara que quebrou a porta Nossa, esse aí, esse aí, esse aí Nossa, esse aí, esse aí Ixi, mano, é foda, hein Ah, velho Ele falou que ia comer depois de volta, hein É Cara, é, por Aruan tá mais ou menos aqui Ah, achei ele Ele tava quebrando ali, ele tava tentando quebrar Acho que ele não quer ir pra baixo Não sei ainda Cara, da onde tá surgindo esses caras, mano? Esses YouTubers Né, viu que eles tão saindo Mano, não é possível não, velho Deve, deve ser alguém zoando pra dar essa cara, mano Não pode ser É como se tu passasse Uh, uh, eu vou colocar Passasse, não serve pra mim Pronto, teleportei o Aruan Mano, ó, cês tão vendo isso aqui, galera? É o YouTube, mano Não, mano, mano É tão difícil de acreditar, velho É o Aruan Deixa eu entrar, eu não quero falar com ele Vêi, entra rápido mesmo Não, olha o que ele escreveu Por onde passa nessa porra O Gabriel entrou Ah, ninguém é simpático com o Gabriel Agora que a gente só simpático Com o YouTube O Aruan, porra É, então, mano Sei bem que cê tinha falado o Aruan Ah, cê tá fazendo pegadinha com nós, tá bom? Caramba, o Aruan, mano Pode ser Vamos pedir, vamos pedir Vamos pedir o Aruan Ou o Educoff chegou correndo Quando ele viu o Aruan Na moral, vou até clicar aqui na F5 Ué, quando ele fala Aparece lá o YouTuber Que massa, velho Por que quando a gente fala Não aparece também o YouTuber? Porque eu coloquei pra ele Ah, que lindo Que massa Quer que eu coloque pra cê também depois? Coloca Isso é injusto Ele tem ou não tem? Barra Tipo Depois Tipo, quando a gente precisa Dar um negócio aqui A gente vai tirar uma selfie Fih, eu já tô tirando já Só o cê aí que tá aí Noiando Tô precisando do negócio Na internet No meu trabalho na escola Moça, mano Os caras tão buga O Educoff tá bugadão dentro do Aruan Olha aqui, mano Rapidão, olha, mano Isso aqui não é Ah, é Depois cê pode ir no vídeo também O Gabriel tá paradão aqui, ó Tenho certeza que é o Gabriel que tá trolando Não é, mano Não é possível Tá, e ele vai tá em 3 de uma vez 2, quer dizer, sei lá Sei lá, velho Às vezes o PC dele é gamer O Aruan entrou sim Entrou, eu vou Mano, eu não sei Será que eles vão ficar bravos Se eu puxar eles pra uma partida? Ah, sim, não Eu achei, mano Eu não sei o que eu tô fazendo Hum, eu queria puxar eles pra uma partida Pra ver se eles são bons Ah, 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 ah Eles falaram Eles falaram que eles vão ficar bravos Ah, mano Não tem outra opção Eu quero jogar uma com eles Falou O Gabriel me divulga, mano Eles falaram que estão se preparando pra gravar, Gabriel Eita, bichão Eles falaram que eles querem reconhecer o servidor Cara, já pensou, mano? Eles falaram que tá reconhecendo o servidor Ah, o Aruan saiu, mano Eu acho que o Aruan não curtiu a brincadeirinha de mau rosto Que eu fiz Nossa, velho O copo tá miradão com o arco no dia Ah, não É o C Eu achei que ele não corre Ele sumiu, velho Sumiu Eu sei que o Aruan não Eu sei que o Aruan deve ter ficado putão Eu coloquei um shift, velho Parabéns Foi do Robitary Fly? Ah, foi por isso que ele não caiu É só digitar Barra Fly Edu Costa Vai pra você ou pode? Barra Fly Edu Costa O meu tá bugado Vixi, já era, mano Vamos, vamos, vamos Que o Edu Costa vai cair aqui, mano O meu caiu Ele não caiu ainda, não Caiu, 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 caiu Nossa, mano A partida mística com o Edu Coffin O rei do TTT Mano, eu vou gravar isso, velho Vou gravar Eu já tô gravando, cara Fala oi por mim Cara, você acha que eu ia deixar Passar uma oportunidade dessa, mano Na moral Eu não vou perder essa oportunidade? Você é louco, eu dou um coffin Eu não sei 5 fã que milhões de inscritos Eu não vou perder isso, não Mas o que ele tá me fazendo Um, 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 um Um, um, um que só tem Só três pessoas Ah, ele saiu, mano Claro, saiu Mas eles voltaram Acho que eles caíram Acho que eles caíram Ou então ele voltou Porque ele puxou É, faz sentido também, né E o Portugal, voltou? Ah, vai expulsar seus caras Eu não expulsei ninguém, mano Você expulsou sim Não expulsei, cara Ah, sim Vou ficar escondido aqui Pra mostrar o risco Ah, louco Olha isso, galera Depois fala que não usa hack ainda Cês tão vendo Aqui, ó Eu não uso hack, bicho Não uso assim Usa assim Com a flecha Atravessa o bloco Faz muito sentido Né? Que bug da bichiga é esse? Bug é o caralho Ele usa hack Cê não percebeu ainda não? Vem PVP Seu merda Opa, opa Morreu em vídeo Ah, os caras não vão mais entrar Vou parar esse vídeo E aí, gente Beleza? Eu quero informar pra vocês Que tinha uma coisa escondida Aqui no vídeo Que só os padrões acharam Tá, não era tão difícil de achar Que tava bem Meio que na cara, né Quem chegou até aqui Passa de novo no vídeo Que vai acabar achando Uma hora ou outra O que eu escondi aqui nessa porra Então vamos lá, então Vamos ver quem acha essa merda